Olá amigos do Bonsai Dicas, hoje com vocês a famosa jabuticaba. Sim, meu bonsai de jabuticaba. Não, não são esses dois. É porque eu quero mostrar para vocês a evolução da paciência. Porque seis anos atrás eu comecei a cultivar essa jabuticaba. Comprei ela de um vasinho de bonsai fake de supermercado, pequenininho aqui. Achei que era grande bonsai. Botei na internet como cuidar de bonsai e descobri que o mundo era muito mais complexo, mas muito mais amoroso, feliz e realizado. Sou uma pessoa realizada hoje por causa dos bonsais, é sério. É muito legal ver que isto vai crescendo nisso, evolui para isso. E eu vou até tirar o zoom fora aqui. Porque esta é a minha jabuticaba. Depois de cinco anos. E sim, eu vou até me tirar da tela. Porque ela está imensa, para vocês terem uma ideia do tamanho. Hoje eu vou fazer uma poda drástica com ela. Então apreciem a beleza. Eu não vou mostrar para a produção, se o nome não me corta o pescoço, sério. Porque protou tudo já. Deu um mês de calor aqui em julho. Estamos em agosto. Não chegou na primavera ainda. Eu gostaria de podar ela mais para frente. Mas eu já tenho que podar porque ela está brotando demais. O substrato ali está firme e forte. Então ela está bem adubada. Porque está brotando que é uma lindeza. Vou até subir para vocês verem. Olha o tamanho desta jabuticaba com cinco para seis anos. É gente, é só cuidar. Ela veio num vaso desse tamanho. E cresceu para tudo isso. Bora cuidar dessa plantinha? Antes de mais nada, um pouquinho de história. Um dia eu vou abrir um canal de história. Eu acho que eu gosto de história. Eu sou praticamente historiador quando falar de plantas. Porque eu gosto realmente disso. Vocês não gostam? Diz que sim, dá um joinha. Sim, porque vocês sabiam que jabuti. Jabuti, caba, quer dizer jabuti, lugar onde, o lugar onde você encontra jabuti. Sim, jabuti, jabuti. Isso aqui, isso aqui, jabuti. É uma palavra tupi-guarani, ou só tupi, tupi dos índios, que eles literalmente davam para a planta por causa dos frutos. Era onde eles encontravam vários jabutis. Porque eles iam abaixo, na sombra da árvore, para comer os jabuticabas. Inclusive os índios, eles apreciavam muito a jabuticaba, de duas formas. Como fruto, como a gente. E fermentada, como bebida. A jabuticaba era a cachaça dos índios? Sério, gente. É muito legal isso. História do Brasil, gente. Estou apaixonado. Mas, passando para a nossa jabuticaba, o que a gente vai fazer hoje? Duas coisas. Limpar. Está vendo que estão caindo a casca? Sim, ela perde casca uma vez por ano. É normal isso. E é por isso que eu acho uma planta maravilhosa. Porque ela literalmente perde tudo que estiver grudado nela de fungo, de porcaria. De um ano para o outro. E fica sempre linda e maravilhosa. A casquinha. Ou seja, você está sempre com o caule muito bonito. Então, por isso que ela dá. Eu, na minha opinião, acho que fica um bonsai muito belo. Segundo ponto. Podar. E eu vou literalmente podar por aqui. Eu só vou dar uma avaliada aqui antes. Em quais galhos eu vou deixar. Porque agora eu quero começar justamente a criar os meus patamares de bonsai baixinho. E sim, vocês podem ver que eu dei alguns movimentos com o tempo. Mas não, nunca usei arame. Nunca usei barbante. Eu estou deixando ela crescer como a natureza quer. E só vou escolhendo os galhos. Então sim, dá para fazer bonsai sem arame, sem barbante. Isso só precisa de calma e paciência. E você vai escolhendo os galhos que você quer deixar. E você vai criando uma planta desse tamanho. Só que agora a gente tem que encolher ela. Provavelmente, eu vou podar por aqui esses dois galhinhos. Vou dar uma avaliada ainda. Para brotar vários aqui. A gente fazer, literalmente, abrir essa planta por aqui. Este de trás, eu acho que daí sim. Agora eu vou tentar colocar barbante para puxar ele para baixo. Para virar um galho lá para trás. Senão eu vou botar arame, porque marca muito fácil o jogo de caba. E esta aqui, vamos dar uma avaliada. Dica muito importante para qualquer árvore que você vai fazer uma poda drástica. Tirando a parte de cima, que você já pode cortar e desfolhar se quiser. Sempre empode ela de baixo para cima. Olhe o galho que você quer. Na dúvida, deixa. Vai indo. Porque é melhor depois você ver que sobrou um galho. Tirar ele do que se arrepender tarde demais. Demora bastante para crescer de novo. Mas não se preocupe se você fizer alguma coisa errada. A planta vai crescer de novo. Por que eu deixei para crescer agora, que já está mais quente? Mesmo depois de tanto broto. Porque mesmo cortando fora, fora aqui. Você não precisa se preocupar. Vai brotar tudo de novo. Vai brotar por aqui, em alguma gema, nesses cantinhos. Então, a planta vai se revigorar. Só não recomendo muito fazer isso antes do inverno. Porque aí é bom deixar já um calorzinho para a primavera fazer lá bombar. Mas é a época de poda, gente. Antes de chegar na primavera. Fim do inverno. Depois disso, passa o tempo. Até se quiser saber mais sobre época de poda, vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente fez sobre isso. Para dar dicas para vocês. Inclusive, tem uma regra geral. Mas na prática você tem que dar uma olhada para cada planta conforme o seu bonsai ou a sua árvore em casa frutífera. O que você estiver criando. Bora pegar o alicate e começar a cortar ela com muito cuidado. Porque eu cuido dessa planta há tanto tempo que eu não quero fazer cagada. E é. Não pode. Não, não. Imagina. Pude 5 anos. 6. Veio daquele vazinho lá. Cresceu para isso tudo. Vou errar? Não, né? Antes de podar. Duas dicas importantes. A primeira que é muito importante é você dar joinha. Sim, para a gente saber que vocês realmente estão gostando desse tipo de vídeo. E desse formato introdutório de história. Para conhecer um pouco mais das plantas que a gente está cuidando. Então, dica 1. Dá o seu joinha para avisar a gente que vocês estão gostando. Comenta aqui embaixo se vocês gostam da introdução de história. Se vocês conhecem mais alguma coisa sobre história da jabuticaba e outras plantas. Comentem para a gente. E a segunda dica. Que na verdade é a dica. Leva muitos e muitos anos para a jabuticaba da fruta. Quando a gente compra ela desses mudinhas de bonsai de supermercado. Sinceramente falando, não dá para saber se é uma muda híbrida. Ou seja, já passou por um melhoramento genético. Que teve um trabalho do pessoal da Embrapa. Alguma coisa ao longo dessa vida toda. Que vai produzir mais cedo. Ou se é uma jabuticaba sabará nativa. Porque se ela for nativa, nativa mesmo. Pode botar na conta 10 anos para começar a vir frutas. 8 anos no mínimo. Então, leva bastante tempo. E aí é uma dica que eu dou. Crie num vaso grande. Sim. Se preocupe em criar primeiro a sua jabuticaba. Deixar ela grossa. Madura com frutos. Para depois pensar em reduzir o vaso. Cortar as raízes. E efetivamente fazer o bonsai. Porque senão não vai der fruta nunca. Mas é nunca mesmo. Ela é um milênio. Gente, é sério. Demora demais. Então, é uma planta lenta. Olha aqui. Não está tão grande assim. Já fazem 5, 6 anos. Então, parcimônia. Quando você for escolher num mercadinho. Um bonsai para fazer mais rápido. Pense num romanzinho. No famigerado romanzinho. Que está ali. Que dá florzinhas. Na goiabeira. Que fica mais bonito. Essa goiabeira está com a gente há 6 meses ao tamanho. Ou as nossas sácoras. As cerejeiras. Que crescem mais rápido também. Porque já a Boticaba. É bonito. Mas leva muito tempo. Então, se você não tiver tanta paciência. Escolha outra muda no supermercado. Ou. Compre uma muda no Garden. É sério. Semana passada eu estava no Garden. Comprando um buchinho. Para fazer o nosso próximo vídeo do canal. E eu vi uma muda bem grossa. De Boticaba. Que eu quase trouxe para casa. Porque estava a 90 reais. Tinha uma outra por 120. Dessa idade. É sério. Eu pensei assim. Poxa. Economizar há bastante tempo. Se eu tivesse soubesse disso lá atrás. Porque gente. Foi muito adubo aqui. Eu gastei mais de 90 reais de adubo. Então. Quando você pensa em uma planta desse tamanho. 90 reais. É um preço interessante. Parece caro. Mas se você olhar tanto tempo de cuidado. E dedicação. Se você quiser fazer mais rápido. Agora. Se você quiser fazer bem rápido. E comprar uma daquelas já frutificadas. Que custam uns mil reais. 900 conto. Vá. Confiar. Dá certo também. E eu não tenho esse dinheiro todo. Eu preciso. Eu prefiro usar meu tempinho. Tá bom. Mas dá para fazer também. E agora. Vamos começar. As podas drásticas. Da nossa. Querida. E linda. De Boticaba. Estou muito triste. Bodei ela toda. Filmei para vocês. Não salvou. Eu cliquei errado. Então. Temos um pedaço a menos no vídeo. Mas é o que temos. Sobrou isso. Vocês devem estar malucos. Pelo amor de Deus. Rova. Por que você fez isso? Porque isso tudo. Vai virar adubo. Te guardo. Não. Não é porque vai virar adubo. É porque vai brotar de novo. E por que não sobra. Nenhuma folhinha. Inclusive. Vou tirar essa daqui também. Vocês acabaram de ficar indignados. Eu sei. Para forçar a brotação. Se deixar algum galho com flor. Com flor. Com folha. Aquele galho. Vai continuar realizando fotossíntese. E a nossa querida. Jaboticaba. Vai mandar energia. Para aquelas folhas. E não para as gemas. Porque ela precisa de folha. Ela quer fotossíntese. O sol vai pegar nela de manhã. Então. É por isso. Que você faz uma desfolha completa. E porque deixamos estes galhos mais altos. Para brotar. Então isso aqui tudo vai brotar. E daqui a uns três meses. Vocês voltam aqui. Então. Deixa o joinha. Se gostaram. Comentem. Eu sei que vocês estão chateados. Porque eu fodei ela demais. Mas é assim mesmo. A gente vai com fé. Vai dar certo. E daqui a três meses. Se inscreve no canal. E volta aqui. Ativa o sininho de notificação. Que vai voltar o vídeo para vocês. Da continuação. Da nossa. Querida. Jaboticaba. Vai estar linda e brotada. Aí a gente vai. Transplantar. Não para um vasinho maior. Ou só mexer nesse aqui. Botar um substrato novo. Para deixar este galho. Como principal. E conforme as brotações. Vamos começar a dar movimento para ela. É. É assim mesmo. Vai com fé. E por que a gente deixou os galhos. Grossos. Até em cima. Para escolher. Melhor. É. Eu trouxe até aqui para dentro de casa. Agora para ver melhor contra a parede. Porque lá no chão. Estava meio difícil de pegar um norte. Considerando que esta aqui. Será a frente. Do nosso bonsai de Jaboticaba. Tem a fé. Lando aqui em alguns anos. Vai dar certo. Lembrando que eu vou inclinar isto aqui. Onde eu quero que brote. Mais para baixo. Né. Senão vai ficando alto demais. Não vai dar uma distância aqui. Isto aqui seria o ideal. Este galho. Como vai ficar para o lado. E eu provavelmente vou aproveitar estes patamares. Já para ter. Brotações. E fazer os meus primeiros buchinhos do lado aqui. Eu vou cortar por aqui. É. Por aqui. Não vou deixar esta ponta toda. Mas também não vou cortar muito para baixo. Se eu ver que não brotar. Daí. Não brotar para baixo aqui. Mas acho que vai. Porque tem gemas mais novas. Aí eu dou uma reduzida. Agora aqui sim. Aqui a gente vai fazer uma poda maior. Por que? Vamos deixar. Lembrem. Está inclinado. Não gostei. Vou virar isto aqui daqui a uns três meses. Depois de ter brotado. Para deixar isto aqui como sendo o nosso veio principal. E eu quero que brote. E isto aqui está muito próximo um do outro. E não tem como abrir isto aqui sem literalmente lascar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. E aqui. Para forçar que neste momento aqui. Neste lugarzinho todo aqui. Brotem vários brotinhos. E é por isso que a gente tem que fazer esta desfolha toda. Se não. Não brota. É. Brota até brota. Mas brota menos. Assim inclusive vai brotar aqui para baixo. Bota e meia. Aparece algum brotinho aqui para baixo. Inclusive tem um galhinho feio aqui. Que eu vou cortar que está feio. Não está bonitinho não. Isso aqui foi um brotinho que nasceu depois. Bem aqui no meio. Nasceu a gema. Tirei fora. Quebrou. Não ficou bonito. Então volta e meia. Vai nascer galhos mais para baixo. Mesma planta tendo uma idade maior. Então bora cortar aqui em cima. Eu só não sei se este alicate vai conseguir cortar. É. Aqui está duro. Vamos ter que catar para o bola. Ficou difícil. Já é maiorzinho. Mas será que esse galho aqui dá para fazer estaca? Já é duro mesmo. Dona Jabuticaba. Você está velha. Ela está dizendo assim. Não me corta. Rouvani. Está aqui na produção. Você é louco. Não faz isso. Lembrando. Sempre cortes para não molhar. Para escorrer a chuva. Então vamos cortar de lado aqui. Força a Rouvani. Não está dando. Uma mão só não dá. Vou ter que desligar. E já volto depois de cortado. O alicate nem cai. Meu Deus. Ó. Dá feita. Galinha menos. Dois. Três. E é isso. Sobraram aqui os nossos principais gatos. Esse aqui eu literalmente deixei maior. Só porque vai ficar para o lado. Então. Vai ficar assim. Mais ou menos de pé. Depois está. Então. Exatamente do lado. E agora. Botar ela no sol. Adubar. Eu acho que ainda nem vou adubar agora não. Sem adubo. Ela também vai crescendo bem forte. Vocês viram como ela estava bem vistosa e brotando. Vou deixar ela brotar de novo. E daqui a uns três meses. A gente segue. Cuidado dessa nossa linda e maravilhosa Jabuticaba. Sim. Não se preocupem. Que daqui a três meses ela vai estar linda e maravilhosa. Redondinha. Vai ser quase um buchinho. Não vai mais estar tão espalhafatosa. Para a gente poder cuidar da nossa linda Jabuticaba como bonsai. Se inscreveu no canal? Então agora assiste o próximo vídeo. Se não se inscreveu. Clica no botão de inscrição. Não vai perder a nossa Jabuticaba. E deixa o seu like. Comenta aqui o que você quer conhecer mais de bonsais. História do Jabuticaba. História de outras plantas. O que você achou deste vídeo. Nos vemos aqui embaixo no próximo vídeo. Grande abraço do Ruva. Até já. Clica aqui. Próximo vídeo. Até mais.